Você tá acompanhando o caso do Trump aqui? Em 2006 ele deu uma carimbada ali numa atriz pornô da época e em 2015, ali quando ele... 2016, que ele tava fazendo a campanha dele pra presidente porra, pra isso não aparecer o advogado pagou 130... o advogado dele, que era o Michael Cohen pagou 130 mil dólares pra essa Stormy Daniels calar a boca ela assinou um acordo de confidencialidade que aqui nos Estados Unidos costumava ler e tal e a acusação é de que o Trump classificou esse dinheiro como dinheiro, despesa de advogado e na verdade não era despesa de advogado porque ele reembolsou o advogado então ele foi lá, pagou e tal e aí classificou como despesa no imposto de renda moral da história, estão dizendo também que isso era na verdade uma despesa de campanha que não foi classificada como tal tudo que estão tentando fazer contra o Trump e os americanos estão escandalizados com o ativismo judicial o promotor é um promotor local financiado do Partido Democrata financiado pelo Jorge Soros que libera todos os vagabundos e tá perseguindo um cara por causa de uma classificação pra aparecer e até a próxima e aí Obrigado.